Olá a todos, a professora John está aqui e vamos continuar com o nosso material. Aqui nós temos, como vocês podem ver, como vocês podem ver aí na tela, nós vamos trabalhar ainda com Global English, que é o nosso capítulo 6. Essa é a nossa aula 2, parte 1. Ok? Serão duas partes. Então, nós teremos aí as duas aulas referentes às páginas 58 e 59. Bom, nós vamos começar com o nosso trabalho gramatical e, para isso, nós precisamos rever um pouquinho de Present Perfect. Só para a gente dar uma recapitulada bem rápida, eu vou ter o verbo auxiliar, que é have e has, mas um verbo no particípio passado. Lembrando que esse verbo é aquele que em língua portuguesa vai estar terminando com ido ou hado. Olha só, bem aqui nós temos, então, uma revisão com have. Então, eu tenho como forma estrutural de frase sujeito, o verbo auxiliar, que é o have, o verbo principal no particípio e um complemento. Os sujeitos por hora são esses aqui. I, you, we, they, o verbo auxiliar, have, e aqui os verbos no particípio. Aqui eles estão no particípio, aqui embaixo vocês têm a forma deles no infinitivo, para ajudar vocês a compreender as frases. Então, olha só, bem aqui eu tenho. I have known Teacher Sandra since 2019. Então, eu conheço a Teacher Sandra desde 2019. You have spent much money at Salgateua. Você gasta ou você tem gastado muito dinheiro no Salgateua. E assim nós temos os outros exemplos para vocês darem uma lida com calma posteriormente. Como é para a gente só lembrar, aqui logo em seguida eu tenho um exercício para vocês, uma proposta de atividade. Então, de acordo com o exemplo, eu tenho aqui I play cards e eu tenho a formação de frase I have played cards. Então, vai lá galera, dêem pausa aqui e façam essa atividade. Construa frases na afirmativa a partir dos elementos abaixo. Então, eu tenho esses elementos. Certo? Aqui eles estão no infinitivo. Vocês vão encontrar esses verbos na página 46. No domingo vocês podem me enviar essa atividade. Dando continuidade, então, nós vamos ter, então, present perfect. Só que em vez do have, agora has. Igualzinho ao have, o has também é um verbo auxiliar. Tanto é que nós temos aqui sujeito, o verbo auxiliar que era o have. Só que nessa situação em que eu tenho he, she, it, o auxiliar agora é has. Aí eu tenho o verbo principal no participio e o complemento para ele também. Aqui embaixo, mais uma vez, as traduções dos verbos. He has taught English for 11 years. Então, ele tem ensinado inglês por 11 anos. She has been abroad. Então, ela tem estado fora. Certo? Tem viajado. It has eaten meat. Ele tem comido carne. Mais uma vez, como era só para a gente lembrar, para a revisão, então, eu tenho aqui uma atividade prática. Uma segunda atividade prática para vocês. She played cards. Uma frase normal. E aqui vocês vão transformar essa frase, olha, no present perfect, em que eu vou adicionar o verbo auxiliar has. E aí o meu verbo principal vai vir no participio. Então, novamente, construa frases na afirmativa a partir dos elementos abaixo. Aí eu tenho aqui os elementos. E esses verbos, novamente, vocês encontrarão na página 46 do material de vocês. Domingo, vocês me enviam também esse exercício. Bom, dando continuidade, nós temos, então, aqui for e since. For eu vou usar para duration. E since a specific moment. Como assim? Vem aqui, ó, mostrar para vocês. Lembrando que o present perfect, ele se refere a ações que começaram no passado e que continuam valendo no presente. Então, por isso, eu tenho esses dois elementos aqui para me ajudar. Então, eu vou usar o for para a duração das coisas. Por exemplo, for 10 years. For 10 anos. For 6 days. For 6 dias. Vou usar o since para momentos específicos. Então, eu tenho since January. Desde janeiro. Since yesterday. Desde ontem. E aqui embaixo, eu tenho mais uma prática de revisão com vocês. Voltem lá nas atividades 1 e 2. E complementem suas frases com uma expressão utilizando for ou since. Beleza? Bye bye. See you in the next video.